Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoff Salve galera, suave, aqui é o Maicon Fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan E galera, a gente tá aqui pra mais um Escadona Só que dessa vez, a gente tá aqui com o Mod Industrial Craft de novo Pra usar essas arminhas de laser, galera Não só essas arminhas de laser também, como umas armas de plasma Meu Deus, enquanto isso, eu tô vendo ali o Maicon quebrando madeira Você tá vendo ele quebrando madeira? Onde você tá vendo, Edu? Tô fazendo nada não Então, Aruan, vamos mostrar pra ele que essa arma aqui, ó Ela não é à toa, ela é feita, o nome dela não é Mining à toa Ela é feita justamente pra minerar Então fica aí quebrando à toa aí, Maicon, tentando roubar a da gente Que a gente pega aqui e minera bem de boa com ela O que essa plasma faz aqui do seu atirar no seu spawn aqui, ó É, será que você atirar? Daí eu vou ter que atirar em você também, sério Verdade Deixa eu ver o que ela faz, ó Filho da mãe! Caramba, você... Já toma, né? Já toma, já vai embora Nossa, o Edu, mano, você é o Edu agressivo? O Edu é agressivo, galera, ele é agressivo E aí, Aruan? Ai, sai fora, Edu Nossa, o problema é que ela não faz barulho, ela nunca avisa, né? Esse que é o problema Queria falar não, mas enquanto vocês estão batendo em mim Você está gastando totalmente a energia da sua arma Ela não gasta? E ela vai acabar, tipo, em breve Ela não gasta? Ela fica olhando, então relaxa Escuta o que eu estou dizendo A de plasma não gasta aí, que você está tirando igual um louco, ó Será? Olha lá o que eu estou fazendo com essa escada, Edu Eu queria saber quem foi o esperto ali que tirou todo o parkour nosso Eu não tenho como passar Vamos usar bloco, mas, ó, não vai tirar de tudo o negócio Isso, faz isso mesmo, Marquinhos Não tira de bloco, tira mais o carro Não usa cola, senão não vai ter como a gente passar Vai ser complicado, calma aí Vamos lá, vamos A gente é muito burro A gente não A gente o caramba O Maicon O Maicon tirou tudo Tô começando aqui já, galera Tô começando Ah, ferrou O Maicon tirou toda a passagem que a gente tinha Para as outras ilhas Mas é uma anta mesmo, né? Mas é uma anta mesmo Ele meteu plasma no negócio Relaxa, Marquinhos E ela não gasta, Edu Ela fica infinita, esse tréguinho Pô, para com esse negócio, essa fumaça aqui Eita, bugou Eu não estou saindo, Edu Acho que o negócio bugou Não é que bugou Não pode ser muito longe Meu Deus Tem que vir para cá Olha lá, o Eduardo Vai pegar fogo, Edu Vai pegar fogo, Edu Olha lá Cadê? Calma, calma, calma Não vai mesmo Sai fora E aí, Eduzinho E aí, beleza? Sai, Maicon Ai, caramba, o Maicon me buga com esse negócio Esse negócio buga, ele é muito estranho Nossa Filho da mãe Como que você explodiu? Não sei, galera Alguém explodiu o meu parkour Isso aí não vale, sério Edu, não sei quem foi, Edu Não sei quem foi eu, né Mais ou menos isso, né, Maicon? Não sei quem foi, Edu Para de explodir o parkour, gente Vai pegar fogo Ah, quer saber? Não, você não vai explodir Esse Maicon é muito louco Mas para com essa merda Edu, para Não sabe brincar, não deve brincar Edu, eu tô ficando bravo Eu não tô nem aí pra você Vou mostrar sua foto de emo agora hoje Hoje mesmo Hoje mesmo que eu mostro sua foto de emo Para Ah, seu besta Separe Puxa chuva, Jesus Tirei Tendo que pegar a arma de novo, Edu Nossa, agora eu vou passar o pescador Não tô nem aí pra arminha Vou ganhar esse negócio Ah, é? Relaxa Ah, é mesmo Olha lá, porque Edu pegou bad rock Pra fazer ponte É, porque É, porque É, porque, né Edu, você pensou igual eu, Edu Você pensou igual eu, mano Eu também peguei bad rock Nossa, é sério, Maicon? Eu juro que eu tinha pego bad rock, Edu É sério, Maicon? Parece que é clear, Edu Para a gente jogar igual gente Tá chorando Não creba, não creba Relaxa Vou te bugar, rapaz Eu vou te bugar Relaxa que não creba Relaxa que não creba Pode vir, vem Vem Tô subindo aqui Enquanto você tá aí, ó Ó, me acertem Ó, seus fracos Explodam aí, seus fracos Ó, que perda Não pega de longe o laser É, eu tô vendo isso também Não pega de longe Só pega de perto De brado Relaxa, Edu Quando vocês estão aí bringando Quando vocês estão aí bringando Eu estou aqui bringando Quando vocês estão aí bringando Eu tô aqui também bringando com vocês Relaxa, Edu Ó, isso aqui é pra gente se locomover Entre as ilhas Ó O quê Isso, ó É pra gente se locomover Nas ilhas Isso mesmo Porque eu marco a pela, né Ah, isso aí é bom Para de me bugar, filho da mãe Toma, toma Beleza, tô voltando Tô voltando Isso mesmo Aí Se locomover Entre as ilhas agora Vamos Agora eu vou Apagar fogo Filho, que é isso? Xola, Magi Tô indo pra ele Relaxa, relaxa Não Toma Filho da mãe Como você faz isso, Adão? O quê? Mano Para de me explodir Para, Magi Double kill Double kill, Maguinho Como é que ele tirou a bedrock daqui? Ai, meu Deus do céu Como vocês fizeram isso? Como? Como? Não tinha bedrock na sua, ó Eita Caramba Pera, pera Para de me matar É o Luan É, eu sim, ó Eu vou comentar esse mic, sério Filha da mãe Toma, também Tá ficando focando nada Você para com isso? Então não liga mais pro joguinho Não liga mais pro joguinho Cadê? Você para com isso, Maico Cadê? Do gov, do gov Caramba Essa arma é bugada Tipo, eu miro no aroa Eu mato vocês dois Você viu? Que doideira O bugado não é isso O bugado é que eu morro junto Ah, eu como que eu mato É muito estranho, ó Eu miro e você mato os dois Olha que estranho E eu miro no aroa E você eu mato nós dois Que doido, Edu Que doido Que doido, joguinho Pera, pera, pera Para, Maico Matei-me, Edu Relaxa A gente vai ficar aqui até amanhã, então Agora vai ficar aqui até amanhã, Joga A gente vai ficar aqui até amanhã, então Enquanto isso não tá aqui A arota lá, Edu Tô morrendo Morrendo É isso que eu tô fazendo Vamos Cadê o Luan? Morri Cadê o Luan? Saudade, meu A gente tá ganhando o Guguinho A gente tá ganhando o Guguinho Saudade Ah, filho da mãe Nossa, que raro Mano Quem tá me matando? Foi o Luan Para de atirar o laser, caramba Para de atirar o laser Mata todo mundo Não é eu É o Edu, Luan Essa merda mata tudo É plasma, gente É muito bugado Filha da Calma aí O gabis da internet, Maico Ô, meu Deus Minha internet é bugagem mesmo, Edu Tô chegando TNT, TNT Morreu, morreu Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Morreu, morreu Tem um like bloco lá embaixo Mano O que tá acontecendo? Para com essa merda, Maicon Não é eu Ah, não, não Sou eu Eu vou te matar sempre, então Se ele não parar Vai lá, Edu Aqui você não passa também Já toma, né Seu otário Já toma Sai daqui Quer saber? O que você vai fazer? Fala pra mim, Edu Vou meter fogo neles Sai junto com o cabo da pé Sai daqui Sai junto com o cabo da pé Caiuzinho aí Corre, corre, corre Corre, corre Boa, buru Buguei, buguei, buguei Galera Buguei Bugata essa internet, Maicon Oi, eu buguei Ô, Maicon Como é que tá o pôr no vídeo? Não Maicon Você tá na China nesse momento Sério? Ah, Maicon Gal, medo Gal, medo Não estou na China Pera, pera Essas areias estão me sentindo saca aqui Filho da mãe Alguém tá me batendo, sério Alguém Ah, para com isso Alguém tá me batendo também Preciso matar esse Mike, sério Não, é eu É o Aruan É eu sim É o Aruan É o Aruan É o Frabi O Mike tá escrupindo pra mim Ele foi de cabeça pra trás Não ligo, não ligo Vou subir o joguinho Ganhar o joguinho Estou indo pra... Ai Esse negócio é muito chato, gente Sério Que horror Nunca toma, né Não quero mais jogar isso aqui, não Olha os croupilas de novo Olha, elimina esse negócio do jogo, velho É muito chato Marca o croupilas Marca o croupilas, velho Edu, onde eu não tô lá, Edu? Ah, você não me deixou em paz? Ah Ah Vocês quebraram a minha escada ali também Não tem como fazer O que ele quebrou? Não tem como passar o outro parkour também Tá tudo quebrado Como assim? Eu mato o Mike e o Mão também Vai ficar aí, Edu Vai ficar aí se batando Agora eu consigo subir lá sozinho Vai, vai, vai Subindo, 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 Edu Esse negócio é muito chato, sério Ele morreu Sai, Mike Mano, a cena, só que a gente não saiu daqui até agora Vocês fazem assim, eu não... Vamos dar a trégua, vamos dar a trégua Vamos Vamos, beleza Vai, trégua 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 Por que que morre, gente? Não sei, velho, não sei Como que tá o joguinho aí? Como que tá o joguinho do lado de vocês? Tá na frente, ó Como que tá o joguinho aí pra vocês aí? Filha do... Nossa, você pegou um pack de Red Rock, Michael Não, quem falou? Eu tô vendo vocês são Red Rock Ah, é... Double kill pro Marguinho Vai, Mara, cumprida Morre Olha Olha Double kill pro Marguinho de novo Double kill Double kill pro Marguinho de novo Double kill Double kill pro Marguinho Nossa, cala a boca, Michael Meu Deus, eu quero sair daqui Você falou trégua Você falou trégua Você tá tão tão trégua O Michael, o Michael, dá um pouco de Red Rock pra mim Vai Não, eu tô da Red Rock Dá um pouco de... Michael, dá um pouco de Red Rock pra mim Vou dar... Edu, você quer Bad For Rock? Dá um pouco Bad eletrônico Que merda Eu... Eu prefiro a Bad Rap Que bad rap, Edu? Eu tô pegando o que o Michael fez Então tá Galera, o Zé do Coffi Rabão Tô fazendo Bad Rock, calma Ele não é Bad Rock, é Bad Rap, Edu Fazendo Bad Rap, Edu Maguinho da insanidade está che... Mano, eu juro pra vocês, velho Eu vou focar muito Esses malignos agora Aaaaaaahhhh Falou, né, Erwan? Falou, né, Erwan? Mano, como ele faz isso? Como que ele faz isso lá da China? Sério Mano, ó, eu falei Eu não vou deixar isso ganhar nunca mais agora Como que você faz isso lá da China? Mano, eu sou o Breck do rolê, né, velho? Eu aprendi a usar Ah, Edu, você também tá de cabeça pra trás Acontece! Ah, o Edu tá de Corumbina também pra mim Por quê? Ô, gente, vamos dar trégua Não vai passar aqui nunca Olha lá em cima Trégua, trégua, Edu Ah, agora eu não dou trégua A trégua é aqui embaixo Trégua Sai daqui, Edu Trégua e Jimmy Trégua e Jimmy Ó, ó, o Michael tá lá em cima, Edu Para Tá, tá Trégua e Mano, eu juro pra vocês A gente vai acabar isso aqui nunca Não serve, porque eu vou matar vocês Ah, Edu Foi eu não Velho, vocês me matarem, eu vou matar vocês É o que eu tô falando Ah, Edu é muito ruim, Edu Ah, Edu Ah, Edu Para, Edu Não, porque eu tô na crise Não, para Sem parar, eu paro Meu, eu tô da hora, eu vejo essa porra Eu parei, eu parei Eu parei, eu prometo Se alguém atirar em mim, eu vou atirar de novo Você sabe que eu sou bom de mira Juro de dedinho Ó, se vocês continuarem com isso, eu vou atacar vocês Eu tô fazendo nada, você tava atacando por vontade, por livros montando a vontade Não, eu tô não Eu tô sendo do Jimmy Ninguém conhece do Jimmy Agora é só arminha Eu tô fazendo nada Eu tô fazendo nada Eu tô fazendo nada Oi, galera Oi, onde vocês estão? O meu spawn point bugou a gente Onde vocês estão, galera? Sai! Filho, eu tô... Eu tô ficando louco Pô, vocês estão bugando, vocês estão bugando o spawn point Calma aí Buga o spawn point do Michael Tira tudo Tira tudo Tira tudo Vocês estão bugando o meu spawn point Eu vou atacar Ah, então vocês querem atritar então? Beleza, então Vamos lá Para, para, Michael Vamos lá Para, Luan, seu chato Eu não tô fazendo nada Ah, eu caí Nossa, você vai me muito chato Tô dando crise de riso Sério 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 Ah, eu vou matar você, Mike Sério Não foi eu? Não, não, fui eu de certo Não, juro que não foi eu agora Eu juro Traz game mode, você foi o único que não morreu Eu tirei o game mode Mas eu juro que não foi eu agora Não foi eu, eu juro Matei o bicho, mate o bicho Vai, galera Vamos lá Olha o Granflab Que é onde ele está Edukopf Olha Deixa eu viver Falou matar o bicho Caramba, você me matou Nossa, eu tô ficando embolado Sério Tô ficando muito louco Jola mais do Gov Vou dar dificulte Dá dificulte, dá dificulte Aí, beleza Certinho Pronto Certinho Não tem coisa mais certa que isso Seria mais legal se tivesse água lá embaixo Para a gente pular Também acho, né Que a gente está no meio da bosta Eu acho que deu merda, gente Eles apagaram até a água do rolete Acho que é raro o joguinho aqui, hein Não, apagaram Essa arma apaga a água É plato, não, parça Você está zoando comigo Você vai começar até isso Pô, vamos ter que dar game mode Lá embora A hora que dá a nossa hora Ai, caramba Não tem como Não tem como, mano Essa arma é muito apagada Vamos, galera I believe I can fly Voando, a gente está voando toda hora I believe in the motion of the sky I believe in the world Asca a boca, Michael I believe in the world my life Ai Que raiva I believe in the sky Para, Michael Sorry, Michael Sorry, Michael Eu avisei Eu estou aqui embaixo, rapaz Você quer mesmo brigar comigo? Eu avisei Eu avisei Não vem Nossa senhora Eu estou aqui embaixo Agora você não me mata mais Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Toma também, seu trouxa Para com essa merda Sai Eu estou morrendo Vou pegar umas pack de bedrock aqui Porque não dá não Não dá não, gente Será não Esse negócio é muito apê Dois pack de bedrock Eu vou conseguir Dois Esse descadão não tem como Sai, Brazen My life is a dream My life is a dream Dream, dream Aí sim, hein Cantando a música da minha intro Barra, spawn, point Ô, caramba Moiô Oi, Nudu Corf, meu Sai, mas Nossa, que raiva de você Bora Bora Oi, galera Uh, brinquês Sai, Michael Uh Vamos ser migos do peito Migos de vocês Não tem migos não Ô, caramba Michael Ai, eu estou tentando passar um negócio para não sair Sério, Michael Para É mesmo, Michael Vamos lá, galera Cadê a galera? Oi, Nudu Corf Para com isso Você vai morrer também, seu otário Tudo bom? Tudo bom, Edu? Como anda a vida? Que raiva de vocês Sério Que raiva de vocês Ai, boa Ô, caramba Para Ô, Michael Para de abusar do poder Não Tá bom, Michael Ai, droga Oi, Edu Corf Michael, sério, para Por favor Para, vai, sério Vamos parar, vamos parar Vamos parar, díme, então Já deu, já deu, Michael Ô, caramba Vocês querem díme? Vocês querem díme? Querem díme, então Querem díme? Querem díme o caramba Ganhei desse negócio Vocês estão ferrados agora Vocês estão ferrados Vocês estão ferrados Toma 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 Você acha que você vai conseguir passar aqui, Michael? Você acha? Você acha que eu vou conseguir passar, Michael? Não Sai Sai Toma Não Do caramba Vai Ô, Michael Para com isso Você está roubando Michael Michael Tá roubando Vai, Arwan Vamos ganhar Fui, ganhei Agora fica dando clear no Edu Para de roubar Clear no Edu, caramba Agora eu vou te matar pra caramba Você que me matou Vem de mim aí também Vou criar o Céron também Toma clear também Aí eu sou os bocó Ah, é assim É assim É assim Beleza Vai O que é isso? Geron 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 Do coffee Calma aí Tô fazendo os comandos Calma aí Tá fazendo os comandos? Tá fazendo os comandos? Faz bem Beleza Beleza, Edu Tô fazendo, Edu Aí, ó Ó os comandos aqui Ó os comandos aqui, Lec Não tem presser plate aí? Mike Ganhou Quem falou que não tinha Ganhei Roubou 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 Lixo Michael Você não é digno de usar essa arminha Não é digno Devolva 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 Michael Pronto Ó Eu tenho outra Edu Olha Por que será que eu tenho outra? Não é digno Porque eu tenho poder Por isso que eu tenho outra Não é digno Eu tenho outra Eu atiro Eu atiro Eu tenho mais Vai Que raiva Na buga Olha que merda Ela fica bugando Não tem como você andar Quanto mais você tomar Mais eu tenho armas Olha isso Olha isso Que merda Mas galera É isso O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixa o seu like E é nóis galera Valeu Falou E fomos Falou